De longe foi possível ver as chamas que destruíram o galpão que funciona como depósito para uma fábrica de móveis. O material altamente inflamável foi consumido pelo fogo em poucos minutos. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia se alastrado por todo o imóvel. É um local de alta carga de incêndio. É um depósito de móveis, então o fogo alastra rápido. É um material muito combustível e um galpão muito fechado, alto e fechado. Então o fogo alastrou rapidamente, então as chamas, no momento que a gente chegou, já estavam bem altas. Quatro caminhões tanque foram utilizados e 17 militares trabalharam na ocorrência. Devido à alta temperatura, o telhado e dois andares cederam, o que também dificultou o trabalho da corporação. A estrutura foi toda comprometida. A suspeita é de que o incêndio tenha começado por volta de 10 horas da noite. Foi o dono aqui do depósito que acionou o corpo de bombeiros assim que percebeu que o fogo tomava conta do galpão. Foram utilizados 85 mil litros de água para controlar as chamas. Apesar de ainda haver alguns focos ali dentro, o trabalho agora será de rescaldo e, claro, de cálculo do prejuízo. Segundo o tenente, é preciso uma avaliação estrutural para que os bombeiros terminem o trabalho de rescaldo lá dentro. Esse trabalho demora um pouco, então o fogo está controlado, porém esse material ainda fica esquentando, fica em uma fase de possível ignição. Então o que a gente faz é que controlou o fogo e esse processo a gente chama de rescaldo. Então a gente tem que vir tirar o material que está sobre e debaixo e ir limpando toda a área. Uma perícia poderá apontar a causa do incêndio. O proprietário informou para os bombeiros que o seguro deve cobrir parte do prejuízo. Felizmente, ninguém se feriu.